Pessoal, nosso gol estava parado, tinha meses pessoal, olha só o estado do nosso golzinho quadrado, nosso xodózinho que está abandonado pessoal, olha só pessoal, bastante, bastante sujeira, coitado, e é óbvio né, que muito tempo parado e descarregou a bateria né, agora nós estamos fazendo uma chupeta com o carro. Pessoal, esse gol ficou um ano parado. Vamos lá pessoal, primeira partida do nosso golzinho, do golzinho 10 milhas. Pessoal, o nosso golzinho está muito bom, a primeira parte dele, depois de ir, 10 milhas. Aí pessoal, nosso golzinho em funcionamento, no ponto morto, bem silencioso, depois de 10, 11 meses parado, estacionado, sem sair para a rua e sem ligar. Vamos agora pessoal, reviver com esse carro, reviver ele porque está abandonado pessoal. Eu tenho nele manual, chave reserva, estepe original, nunca foi batido, todos os dois macarrãozinhos. Ó pessoal, nunca foi batido, que bom né, ó, os macarrãozinhos, todos zerados, e ele pegou hein pessoal, isso que eu fiquei besta, porque olha só, eu tinha feito o carburador dele, já tem quase 10 meses aí, mais ou menos uns 11 meses, por aí. Original, Volkswagen, tudo original pessoal, original Volkswagen, aqui tinha tampão, caiu lá dentro ali, ah não, já era, já se perdeu, ah não, está aqui mesmo, ah não, se perdeu. Ó pessoal, original, valeu, Volkswagen, tudo original. É isso aí pessoal, vocês viram o nosso golzinho, deixe seu like, seu dislike, se você não gostou, para nós podermos mudar, o que for preciso, e se inscreva no nosso canal, tá bom? até a próxima aí, abração.